Enquanto vocês descansam, os policiais de trabalho estão trabalhando, arregaçando a banha para trabalhar. Não estão fazendo política não. Vai para casa vagabundo, vai para sua casa, vai comer a sua mortadeira com a sua banha. Seu sem vergonha, seu respeito é policial, policial que trabalha. E trabalhadores, gente boa que está aqui trabalhando e quer se divertir. Reduzir trabalho. Trabalha ou não trabalha? Povo trabalhador, levante o seu braço. Mostre que você trabalha. Mostre que você gosta de tal matéria. Mostre aqui para esses vagabundos que não tem o que fazer. Que quem tem o que fazer tem direito a se divertir. Tem direito a usufruir a sua vida em paz e tranquilidade. Vai cobrar no Major Olímpio seus duzentinhos para vir aqui falar bobagem no microfone. Vai para casa aposentado, vai para casa amigo. Aqui é lugar de gente feliz, de gente alegre, de gente boa.